Bom, e como aqui na Lui Home a gente adora inovação, hoje não vamos gravar em dupla, vai ser o trio. Nath, Milena e eu vamos mostrar peças lindíssimas pra vocês. Vamos começar por essa chese lindíssima pétala, que tava de R$ 24,900 e agora tá por apenas seis vezes de R$ 2,780. E é isso mesmo, essa peça aqui, ela faz sucesso nas redes sociais, é uma das queridinhas. É isso mesmo, e aí a gente trouxe o azul, que tá super em alto, que a gente viu muito na Casa Cor esse ano, mas vamos pro próximo produto. Nossa, Carol, e essa poltrona, que linda, né? Linda, super confortável, giratória, que te dá a possibilidade de integrar com outros espaços. Agora, Milena, precisa aproveitar o valor dessa peça agora. É? É, essa peça custava R$ 7.500 e agora ela tá saindo apenas por R$ 4,980. Tá muito legal, hein? É, e ainda você tem a possibilidade de parcelar em seis vezes de R$ 830. Nossa, é demais, não. E sabe o que eu mais amei? A cor, tá muito linda. Tá linda mesmo. Bom, agora este trio está aqui nesse sofá super lindo, orgânico, confortável. E a Milena vai contar pra gente quanto tá esse sofá agora. Olha, de R$ 18,600 por apenas R$ 11.490 e tá pra parcelar em até seis vezes, de R$ 1.915. É isso mesmo. Sofá Isla. Esse daqui também é um queridinho. E ó, tem um bônus, hein? Tem duas almofadas maravilhosas que vem junto com ele. E tem mais. Agora, surpresa. Quem vier na Lui Home com TAC View no Alpha Channel pra comprar este sofá, tem 20% de desconto em qualquer outro produto da loja. Uau! Eu não vou perder essa por nada. Uma oportunidade. Bom, agora eu trouxe as meninas pra testar uma nova peça que a gente trouxe pra Lui Home. E aí, meninas? Bom, eu amei. Tá linda demais. Essa peça tá num buclê, esse couro nas costas que dá todo um charme, uma elegância pra peça. E, gente, esta peça está por seis vezes de R$ 995. Nossa, meninas, que sofá lindo que vocês estão sentadas. Inclusive, a gente viu muito buclê e o azul na Casa Cor. É isso mesmo. E este sofá aqui, inacreditavelmente, ele está saindo agora por R$ 11.790 ou seis vezes de R$ 1.965. Bom, e tudo isso você encontra aqui na Lui Home, na Lameda Araguaia 670. O nosso Instagram é luihomeoficial. Estamos abertos de segunda a sábado, esperando por você. Vem pra cá! Vem pra cá!